O que existe na sua imaginação Você pode me contar É só pedir com coração É só acreditar Eu quero ver só alegria Sonho, sonho mais lindo Vou realizar essa magia Deixar tudo mais divertido O seu príncipe encantado Tudo que você sonha O seu mundo idealizar É só acreditar